Você se arrepende, compadre, azeite, arrumar o filho? Se eu me arrependo, não, claro que não, compadre, imagina. Meu filho é trabalhador, dedicado, me ajuda muito, rapaz. Aqui, pô, galão. Aí, ó. Não, que isso. Cadê o diesel? Ah, era pra trazer cheio? O senhor falou, traz o galão de diesel, o senhor não falou, traz o galão cheio de diesel. Sabe, compadre, azeite bate o arrependimento, sim, azeite bate um pouquinho de arrependimento, sim. Ah, não, compadre, esquenta a cabeça, não. Pensei que era só eu, então tá tudo certo.